Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e hoje temos um vídeo diferente que foi sugerido por alguns inscritos e eu falei. Parece uma boa ideia que eu vou mostrar todo o conteúdo secreto do meu computador. Vou fazer o mesmo também com o celular, né? No computador não tem muitas coisas legais assim, né? Mas eu já vou aproveitar para gravar esse vídeo como despedida também. Já gravei uma despedida do Windows 10 que você pode conferir depois, já que eu vou migrar para um computador mais potente, também vai ter vídeo sobre ele. Aguarde, né? Quando esse vídeo tiver sido lançado, vai estar o link na descrição. E agora chega de merchan porque a coisa é séria. Já deixa like aí e dá confiança se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos ver. Bom, rapaziada, eu estou aqui no Windows 10, obviamente, não tem nada espetacular. Então eu não guardo coisas muito obscuras aí, eu não guardo por... no meu computador ou esse tipo de coisa, não. Se vocês acharam que ia ter coisas assim... Achou errado, otário? Quer dizer, será? Vamos ver então. Bom, aqui na área de trabalho, eu geralmente deixo essas coisas básicas aqui, ó. Computador, a GeForce Experience... Ah, peraí, antes de começar, deixa eu mostrar aqui qual que é a configuração do meu computador. Ó, tá passando aí de fundo, vou deixar aqui também, mas é um Intel Core i7 da quarta geração, de 4 GHz, 16 GB de memória RAM, DDR3 ainda, é um computador bem antigo, uma GTX 980, uma fonte de 850 watts, 80 Plus Gold, esse tipo de coisa e tal. Era o computador top de linha de 2014, isso mesmo, computador top de linha de 10 anos atrás, na época eu paguei uma nota, esse computador aqui valia ouro, né? Mas é o que eu sempre falo, que eu gosto de comprar coisas top de linha, porque aí elas se mantêm por um bom tempo. Se você paga caro no computador, cara, esquece, você nem precisa fazer upgrade. Quer dizer, eu fui burro, né? Porque eu perdi bastante dinheiro nessa de deixar o computador parado e não fazer upgrade, né? O certo mesmo seria eu ir migrando, mudando as peças e tal, mas não dá pra ganhar todas. E esse computador, ele já me deu alguns prejuízos, poucos, mas deu, como por exemplo, inicialmente eu tinha 16 GB de memória RAM, lá na época DDR3 de 1600 MHz, mas um pente queimou. Então, eu usei por muitos anos apenas 8 GB, época que 8 GB ainda era decente e dava pra você usar no Windows, né? Hoje em dia 8 GB é o mínimo, cara. Acho que o Windows 12 vai ter o requisito mínimo de 8 GB aí, né? 16 é o recomendado, mas pra aquela época, 8 GB é como se fosse 32 ou até 64 hoje, né? Mudou muito, então, me deixou na mão porque eu fiquei no single channel. Daí depois, sim, eu comprei um pente, só que eu fui burro porque eu comprei um pente de 1333, que não era a mesma velocidade, mas era da mesma marca, né? Daí, pelo menos eu tenho o dual channel, né? Mas tá aí, esse HD também, eu tenho um HD de 3 TB, que ele tá cheio de bad block, né? Já tá no fim aí, calma que eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas aqui, ó, na área de trabalho, eu geralmente não gosto de deixar muitos ícones, né? Eu deveria deixar até menos, mas tem as coisas básicas aqui, ó. Tem o OBS pra fazer live, que eu nunca fiz na vida, né? Mas tá aí, eu uso ele pra gravar a tela, inclusive, ó. E ele que tá fazendo a gravação de agora. Tem esse daqui, ó, 4K Video Downloader, pra você baixar qualquer vídeo do YouTube. Oh, isso daqui me ajuda muito na edição, hein? Copiar não é roubar. O meu editor principal é o clássico Sony Vegas, tô na versão 18 ainda. Já existe a versão 21, né? Vamos ver qual é que é. Tem a clássica Steam aqui. Pode ser até interessante de mostrar alguns jogos. Ué, velho. É, tô com esse BO aqui chato pra Dedel. Calma aí, já eu explico esse BO aqui. Tem o iTop VPN. Beleza, falou que precisava de 250 MB e abriu. Esse computador tá ótimo, né? Ó que computador bom. Mas tá, já que abriu a Steam, já que você quer aparecer, então vamos aparecer aqui, ó. Eu tenho alguns jogos, cara. Muitos desses jogos aqui, fica uma história curiosa, que poucos sabem um segredo. Mas a maioria, 90% desses jogos aqui, eu não comprei. O que que eu fiz? Eu roubei? Não, eu ganhei através de um site que chamava Tremor Coins. Que hoje ele já é falido, né? Mas eu fui muito esperto na era de ouro do YouTube ainda, onde ele permitia, né? Hoje em dia, se você for fazer um vídeo desse, vai enquadrar com o pirataria e o seu canal não vai dar certo. Mas o que que acontecia? Você ganhava moedas virtuais e trocava por jogos, chaves, brindes, esses tipos de coisas. Cara, foi um período muito louco da minha vida. Eu lembro que eu vi um canal falando sobre isso. Eu não botei muita fé, mas eu fiz e deu certo. Daí eu tinha um canal de tutorial pirata, como eu falei na época que o YouTube permitia ainda. Esse canal já era, já caiu há muito tempo atrás, né? E daí o que que eu fazia? Eu colocava o meu link de referência. Era um esquema de pirâmide. Toda vez que alguém se inscrevia em cima do meu link, eu ganhava uma porcentagem mais moedas virtuais. Nossa, velho, eu deveria fazer um vídeo só sobre isso. Outra coisa legal também, que tinha alguns esquemas pra você burlar isso. Você, por exemplo, colocava lá o seu cartão de crédito e cancelava a compra. Só que nisso, na hora que você cancelava, as moedas virtuais iam vir pra você. Você meio que burlava o sistema. Era tudo bugado, nossa. Mas é como se fosse, sabe, aqueles sites lá que você fica clicando, vendo propaganda, vendo anúncios, coisas chatas em troco de uma merreca, né? Mas, se você fosse esperto, você conseguia. Nossa, cara, essa daí é uma das conquistas que eu me orgulho, hein? Pô, o rapaz aqui tem que respeitar. Olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu fiquei bem curiosinho, ó. Se esse site ainda existe, é, não existe mais, ó. Tremor Games é a história dos games, ó. Recomendo aí, vocês assistirem. Eu não assisti mais do youtuber Yata Log. Já era, ó. Já era, já era. Quem pegou essa época de ouro se deu muito bem, né? Mas, enfim, voltando aqui para o computador, né? Eu mostrei os jogos que eu tenho. Eu tenho que comprar coisas novas aí, né? Tá precisando já dar uma atualizada. Tenho até um dinheirinho aqui na Steam, ô, que massa. Mas, enfim, tem a Epic também, né? Que já peguei bastante coisas de graça lá. Aqui eu tenho o Telegram, tenho a TopVPN, que inclusive, se você não conferiu, confere o vídeo lá. Que foi um patrocínio realmente muito bom aí para você acessar coisas impróprias, né? Se é que me entende. Aqui não tem mais nada. Tem apenas algumas coisas na área de trabalho. Photoshop que eu uso. Preciso baixar o Premiere também. Aqui no meu computador, ó. Que porcaria. Porcaria. Vocês vão falar assim, ô, você tá usando aí com o deslocal cheio, não pode fazer esse tal. Eu sei que não pode, mas é uma porcaria porque eu só tô com 120GB, cara. É um SSD. No começo, esse computador, eu tinha dois SSD de 120, né? Totalizava 240. Eu usava eles em RAID 0. Daí, meio que como se os dois totalizassem aí, né? Então, eu lembro que quando esse SSD deu pau, assim como a memória RAM, eu fiquei na mão. E daí eu fiquei com apenas um SSD. E naquela época, cara, em 2014, o SSD era muito caro. Esse SSD de 120GB, acho que custou cerca de 600 reais, cara. Em 2014, era muita grana, né? E aqui do lado eu tenho um HD de 7200 RPM, um SATA 3, de 3TB. Que eu comprei no Paraguai. Esse HD é muito guerreiro. Ele já caiu. Minha mãe já derrubou. E ele tá funcionando. Tá com o Bad Block, saca a sua hora que a gente entra. Tem 2TB de coisa aqui, velho. Nossa. Ó, o computador tá muito lento já, mas... Um guerreiro durar 10 anos aí é bastante. Olha o tanto de tempo que demorou. Ah, cara, aqui tem de tudo. Tem materiais que eu vou juntando e tem coisa que eu tenho que apagar. Mas, ó, dá um spoiler aqui pra vocês. Tem filme, tem anime, ó. O material do Windows 10 foi tudo aqui, ó. Pra quem não sabe o processo de edição, você tem que baixar todos os vídeos que você quer ou mesmo criar a sua animação ou pegar o seu conteúdo aí, né? E juntando as partes aí, né? Pra quem é leigo na edição. Eu falava assim, mas como que o cara edita? É passe de mágica? Não, você tem que ter aquela imagem, tem que ter aquele vídeo. E você usa pra ilustrar. Os meus vídeos são bem editados. Eu geralmente mudo muito de imagem, né? Você vê que tá mostrando alguma coisa aqui do Windows, daí passa pra uma coisa do Mac e tal. Vídeos bem elaborados que eu demorei anos pra conseguir entender como que editava um vídeo decentemente, né? E, inclusive, a minha maior inspiração para esse tipo de edição no YouTube foi o Guzang do canal A Só Pra Fitas, né? Canal renomado aí, que na época, velho, as edições dele eram muito boas. Hoje tá bom também, né? Mas às vezes as pessoas dão uma relaxada, né? Espero que eu não relaxe no futuro. Ó, material aqui do Galaxy S2, vídeo do Dragon Ball, e-Transfer, vídeo do PlayStation 4. É que, não sei se vocês sabem, mas eu tenho outro canal chamado O Cibernético, que é de tecnologia. Então, por isso que tem muita coisa aqui, ó, Galaxy S21, Galaxy S22, iPhone, alguns vídeos que eu fiz, que eu já deveria ter apagado há muito tempo, mas eles estão aqui, ó, mais ou menos no jeito que eu ia postar pro YouTube e tal. Nossa, tem até o livro O Segredo aqui. Caramba, tem tanta coisa. Ô, O Segredo é bom demais, é a lei da atração. Cara do céu. Ó, o coach quântico aqui. Nossa, tá muito lento, ó. Só pra voltar já demora. Vamos vir aqui agora, então, na pasta System32? Ah, tá. Bom, aqui não tem muitas coisas, né? E, vindo aqui na internet, vocês querem ver o meu histórico? Êêêê! Ó, vamos ver meus favoritos aqui. Cara, tem muitas coisas bizarras que eu guardo, ó. Música dos anos 90, algumas instrumentais de rap, algumas músicas coreanas, coisa do Mercado Livre. Tem até um Eitoy aqui que eu queria comprar. Eu sempre vou guardando e juntando, ó. Quem lembra disso daqui? Eitoy. Tem também aqui, ó, se inspirar nesse canal, Fazer edição igual a essa daqui Nokia 3310 Olha só quem tá aqui, rapaz Nokia N95 Nossa Tem cada coisa aqui, velho Do arco da... Ô, eu queria comprar, velho Já... Ixi, já compraram no meu lugar Caramba, hein Ah, não, não compraram não Tá aqui, tô viajando Rapaz, você pagar 182 no Nokia N95 Tá muito barato, hein Se ele vim com caixinha ainda Mas eu acho que esse daqui não vem com a caixinha própria, né Mas tá bom Quem sabe sai vídeo disso em breve, ó Link do Sony Vegas Coisas aqui que eu quero comprar da AliExpress Sites de efeitos sonoros Placa de vídeo, ó Eu tô vendo RTX 4080 Super Que vai ser do meu novo PC Que eu já comprei, né Tá pra chegar Tem esse site aqui também de texto 3D Que me ajuda a fazer as capas dos vídeos E ajuda na edição Você escolhe o efeito que você quer Deixa like, por exemplo E daí você pode salvar aqui em PNG É muito bom Fica a dica aí pra quem quer editar, né De resto não tem mais muita coisa não, ó Eu tenho aqui o dólar hoje, né Pra eu saber quanto que tá o dólar Mais ou menos Tem esse daqui, ó Que volta o dislike no YouTube Cara, o YouTube é muito sem noção Ele tirou os dislikes Você não vê mais os dislikes nos vídeos Mas graças a essa extensão milagrosa aqui O que que acontece? Eu consigo ver Quantos dislikes o vídeo do Arua Félix tem Caramba, 2 milhões e 800 Esse vídeo aqui bombou na época de chuva de dislike, hein Tanto esse quanto O Latino Despedida de solteiro Eu tava ouvindo o Latino esses dias Vocês viram que, ó Quando eu digito Latino Meu histórico aqui Não nega Meu gol de placa Uma vez Flamengo Umazinha Latino é brabo demais, né Brabo? É Por outro lado Olha só O vídeo original do Latino Foi tão vergonha alheia Do Despedida de solteiro Que ele até privou Acho que ele privou O próprio canal dele, cara Porque ele tinha um canal no YouTube, né Mas enfim Essa extensão aí Serve pra isso Esse daqui é muito bom Cauê Moura O Cauê Moura Ele também teve que tirar, né Época de ouro do YouTube Outro período, né Que as coisas eram mais livres Que saudade, hein, rapaziada Bom Computador, cara Não tem mais muito Tem algumas coisas aqui, ó Isso daqui eu já postei Na aba comunidade, ó Comente se você concorda Que a Microsoft Sempre lança um Windows bom Seguido de um Windows ruim Só tá errado aqui, ó Que o Windows 95 Tá como ruim Ele foi um Windows bom, né Mas De resto, ó Concorda Windows 1000 Windows XP Vista Ô, cadê os defensores do Vista e do 8? Logo, logo eles comentam aí Às vezes eu deixo algumas coisas aqui, ó Essa frase eu achei muito legal A maioria das pessoas Não luta por sua liberdade Mas sim Por uma prisão mais confortável Esse daqui foi o meu terapeuta Que me mandou Né Fazendo referência a mim O cara tá lá Você acha que ele vai pular E sair fora da prisão? Não O cara vai lá e põe um ar-condicionado Meu Jesus Tem até umas novas pastas aqui, ó Joguinho que eu tava jogando Massa pra caramba Destroyer Humans Tem tributo Aqui algumas coisas que eu baixo O orçamento do meu computador Mas esse orçamento aqui Já foi deixado de lado, né Que eu peguei outro Mas Salvava algumas coisas aqui, ó Iceberg Salvava até umas armas Airgun ali Que eu tava querendo comprar Ixi, não pode nem mostrar isso aqui no YouTube Ô, Airgun! O YouTube Poxa Não vai encher meu saco com isso, não Tem algumas músicas Algumas coisas aqui Nessa outra aqui Ah, velho do céu Nossa, mano Cara, olha a situação disso daqui Como que eu era em 2017 Ao lado do meu amigo Jesus Nossa, velho Que que é isso, cara? Meu Deus Cara, esse Jesus aqui Hoje ele tá perdidinho, rapaziada É Maconha Vocês já imaginam por quê, né Os jovens que estão me assistindo aí, ó Juízo Se não Vai levar a palmada no bumbum do tio saudosista, pô Tem que ter muito juízo Nossa, tem foto aqui que acho que eu nem poderia mostrar Ó como que eu era Na época Que o canal ainda chamava Platinado das Antigas Ah, velho Hoje eu tô muito melhor, né Diga-se de passagem Dá uma olhada nisso Só tem que dar uma melhorada nesse bigode escroto aqui Mas de resto tá bom, né Passar um minoxidil aqui, ó Quem sabe, ó Vai E o cavanhaque também, né Mas teve uma época que eu usava uma barba bizarra Cara, eu já fui de tudo Eu já fui na vibe nerd Eu já fui emo Eu já fui Que mais? Roqueiro Velho Eu acho que todo mundo passa por fase aí Essa daqui foi minha fase emo, ó O cabelo Eu usava realmente o cabelo aqui no olho, ó Essa foto aqui cheia de efeitos, né Pra disfarçar as imperfeições Minha cara estourada, né Até que essa eu não tô tão ruim Em comparação com as outras, né Olha isso, velho Olha lá Mano do céu Um PS pegou segurando ele aqui Daí eu usava essa franja aqui do lado, velho Era muito zoado É, eu usei uma época também o cabelo platinado Já usei o cabelo azul Nossa, eu já tive tanta coisa E dá uma olhada nessa foto aqui atrás Eu desenhava na parede, cara Olha lá Não dá pra ver muito bem Mas aqui, ó Olha isso Eu desenhava umas guitarras Vinha um... Ah, é Sempre vinha um amigo E desenhava alguma coisa lá Fala, ó Posso desenhar alguma coisa? Fala, pode Já tá tudo riscada Aí um desenhava o Vegeta Não, esse Vegeta aqui foi eu que desenhei Um desenhava o Mickey O Superman Nossa, era bizarro, cara Minha vida é... Tem cada história doida Olha, ó Emo Só que sem pintar o cabelo Nossa, velho do céu Nossa Época que eu era festeiro aí Época de farra Vocês viram que cada época tem Uma coisa diferente, né Sempre tentando se enquadrar em algum grupo Nossa, velho Que bagunça Esse outro cara aqui Ele também é otaku, né Falo com ele até hoje Elton Abraço aí Trocar uma ideia com ele Esse daqui é meu primo Os dois aqui já no grau, né Olha a situação, velho Nossa Meu Jesus O Jesus que eu falei, né Que tá perdidinho Coitado E esse daqui também Eu usei pra trollar minha mãe É... Inclusive eu acho que eu tenho até hoje, cara Não, não tenho mais Mas é um litro de sangue de Halloween Né, pra você poder pintar a cara Eu lembro que... Cara, é muito realista Eu lembro que o meu amigo fez isso em mim Daí eu cheguei na minha mãe E falei assim Mãe, foram... Fui assaltado Bateram em mim Ela ficou com muito medo, velho Olha a situação disso, cara Olha, olha, olha Nossa Olha a calça do sujeito Meu Deus Ainda bem que a gente evolui, né Cara, olha... Olha aí Nossa, velho Será que eu mostro, mano? Eu não sei Mostra ou não mostra Mas é... Dane-se, né Tem que mostrar os podres também Não pode mostrar só as conquistas E coisa boa Essas fotos aqui são... Nossa, relíquia Ainda bem que a gente evolui, né De resto, não tem mais nada O que mostrar aqui nesse computador Nada mesmo, ó Só... Download não tem nada Só umas figurinhas Imagens também não Músicas Então... Então, tá aí E aí, vocês gostaram desse tipo de vídeo, né Não sei se ele vai dar muito acesso Eu espero que sim Porque se der Eu posso reprisar e fazer De outras coisas, né E também já fica aí A despedida dessa máquina Desse Core 7 Dessa GTX 980 Com esse Windows 10 Que serviu muito bem durante anos Gostei demais de usar Mas agora já tá na hora de aposentar, né Como eu falei, né Ele tá lento pra caramba Tudo até pra acessar a internet Tá normal, ó Vamos clicar aqui no YouTube Olha o tanto tempo que demora Olha, olha o tanto tempo que demora Se der problema no HD No SSD, no caso, né Tá tudo ferrado Essas peças aí, ó Entra em um vídeo, ó Oi, esse daqui é massa Tava ouvindo Tropa do CJ Quem diz que não existe funk bom, ó Não, brincadeira Esse funk não é muito bom Mas enfim, ó Cara Nossa, é muito Tá muito lento Tá na hora de trocar E Vamos ver Vamos ver Qual é que é no futuro, né Então é isso Deixa like demais, rapaz E tamo junto Valeu e fui